Agora vamos falar de economia, mas das perspectivas de quem tem pouca ou nenhuma renda. No ano passado, o ano 1 da pandemia, 2 milhões e 200 mil brasileiros deixaram a condição de pobreza ou de extrema pobreza por causa do auxílio emergencial. Lembrando que o auxílio emergencial tinha data para acabar e acabou. O Bolsa Família, que era permanente, também acabou. E agora é preciso ver como exatamente vai ficar o Auxílio Brasil, recém-criado pelo governo. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com o Paulo Mário Martins sobre esse dado do IBGE. Boa noite, Paulo Mário. Oi, Renata. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, a explicação para esse comportamento aí, segundo o IBGE, é o auxílio emergencial de 600 reais. Agora, sem os programas sociais, o rendimento da população mais pobre cairia, olha só, 75% no ano passado. A condição de extrema pobreza é quando a pessoa sobrevive com menos de 155 reais por mês. Já a população pobre é a que vive com menos de 450 reais mensais. Essa faixa também diminuiu, mas ainda corresponde a um quarto dos brasileiros, mais de 50 milhões de pessoas. Esse cenário seria ainda pior sem os benefícios sociais. Seriam 67 milhões e 700 mil brasileiros vivendo na pobreza. E a renda das pessoas teria caído muito mais. A gente conversou com alguns economistas que disseram que essa redução da pobreza foi momentânea e que agora é preciso ter políticas públicas capazes de tirar as pessoas dessa situação de forma definitiva. Foi uma ajuda, como o próprio nome já diz, emergencial, que foi bastante importante para fazer com que as pessoas tivessem alguma ajuda de custo, pudessem sobreviver, porque sem isso não conseguiriam, elas foram impedidas de trabalhar. Agora é emergencial, a gente sabe que foi importante durante esse primeiro ano da pandemia, mas que não é sustentável do ponto de vista fiscal. A gente precisa de um programa que seja focado naqueles que de fato precisam dos recursos.